Salve, salve, parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui pra fazer uma doideirinha. Eu vi aqui no CSGO.net, tem uma UMP de 250 dólares, uma UMP Fade. Mas, velho, antes de eu tentar pegar essa UMP Fade aqui no CSGO.net, eu quero ver se ela tem como ganhar lá no CSGO, lá na Valve, dentro do jogo, por meio de contrato. E aí eu vou fazer esse contrato pra tentar ganhar essa UMP. Se der merda, eu volto aqui pro CSGO.net e pego ela aqui. Mano, inacreditável uma UMP custar mais de R$1.000, bem mais, R$1.300,00, na Steam deve ser uns R$1.500,00 essa UMP. Vou tentar fazer isso. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom SORTE, você vai ter 40% de bônus no seu depósito, ou seja, depositou 10, recebe 14, depositou 20, recebe 28, 30, recebe 42, qualquer valor que você depositar, 40% de bônus. Tá na live, certeza, é inscrito, é inscrito. Isso aqui é inscrito 100%, irmão. O cara acabou de fazer 74 centavos virar uma AK de 124 dólares. E pela porcentagem, foi no All-In. Ó, tá aí, ó. Olha o meu Profit. Sou eu. Olha ele aqui no chat. Henrique Hortelão. Olha o meu Profit. Olha o meu Profit aqui, ó. Foi no All-In, velho. No All-In. Porque quando você tem saldo e tenta qualquer skin, ela já joga direto pro meio porcento, ó. Por exemplo, se eu quiser fazer o aprimoramento aqui, ó. Não tem como eu colocar menos de meio porcento, tá vendo? Só tem como eu colocar mais. No caso dele, ele colocou menos. Por quê? Porque o saldo tava baixo. Tava menos do que meio porcento. Então ele ganhou no All-In uma AK-47 Casey Harden. grande de 124 dólares. Que isso? Vamos, clã. Quem quiser depositar aí no CSGONET, deposita usando o Consorte. 40% de bônus. E mais, clã. Quem puder deixar o likezão aí no vídeo e comentar, já comenta e deixa o like. Fechou? Vamos lá, clã. É a ump fade a nossa meta. Primeiro, a gente tem que saber quais skins que dá pra fazer esse contrato. E as skins que aceitam pra fazer esse contrato seriam essas. Tem a M4, tem a USP, tem a MAC-10. A mais barata seria a MAC-10, né? A MAC-10 aqui. Dá pra gente comprar umas duas de cada, né? E o que que pode vir nesse contrato? Pode vir tanto a ump quanto a SSG. Saulão, por que essa ump é tão cara? Mano, ela é tão cara porque ela é fade e principalmente porque ela é a skin usada pra fazer o contrato da AK-47 Gold Arabesque, né? Vamos lá. Ó, Clotrim, caralho. Não vai valer a pena isso aqui, não. Eu vou na Factory New, mano. Ah, eu vou precisar. Nossa. Nossa. Meu Deus, pra que que eu vou fazer isso, né, velho? Vou ter que vender alguma coisa aqui? Que idiotice é essa que eu vou fazer, velho? Que isso, Saulão? É o tal do entretenimento, né? Que a galera tanto fala. Ah, vamos. Foda-se. É isso mesmo. Mano, a gente vai ter 600 reais pra fazer isso. Então, o contrato a partir disso vai ser menor. É pedir muito vir essa ump? Não é pedir muito, é? Eu não acho. Eu não acho pedir muito, não, velho. 600 reais. Mano, eu não vou pegar as Factory New, não, irmão. Eu não vou pegar as Factory New, não. O negócio aqui deu uma apertada. Eu vou pegar... Peraí, deixa eu ver um negócio. Ela é garantida vir minimal wear. A partir disso, se ela é garantida vir minimal wear, dá pra nós ir na Battles Carriage. E que se foda. A Battles Carriage dá de 137. A Factory New tá 167. Vou comprar uma Battles Carriage. Aí a outra ali já fica 150, já não vale tanto a pena. Vale mais a pena a gente pegar daqui. A gente compra outra aqui. Aí a gente vem nessa daqui, ó. Pega a minimal wear, que tá 28. Minimal wear, que tá 128. E essa daqui, nós pegamos a food tested, que tá 148. Temos aqui, ó, quatro skins pra fazer esse contrato. Quatro skins já tão aqui, ó. Pá, pá, pá. Nossa. Nossa, é uma tristeza queimar uma skin dessa tão linda num contrato, né, velho? Mas vamos, mano. Só se vive uma vez. Usar no contrato. Uma, duas, três, quatro. E agora a gente vai precisar de mais seis skins pra colocar aqui. Onde eu vou colocar essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui e essas duas M4. Não, peraí, tira uma M4. E essa visão. Mano, a gente tem 40% de chance. Um pouco menos de 40, talvez, ou um pouco mais de 40. Teria que usar aquele site lá pra saber exatamente qual que é a porcentagem. É um contrato caríssimo que a gente vai tentar fazer aqui pra ganhar essa UMP. Fez. Contagem regressiva. 40% não, né? Seria mais ou menos 20% dessa UMP. Porque é 20% a UMP e 20% a SSG, né? Se vier SSG, eu já tô feliz, velho. 3, 2, 1. Fé! Entendeu? Por favor. Ah! Foi! 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 Tá, né? Vamos lá, né? Agora a gente vai pra onde a gente sabe que ganha. Porque a Valve aí, ó, não tá querendo saber de me ajudar, não. O bom sorte, 40% de bônus. Vamos lá, mano. Não esquece essa UMP. Não esquece essa UMP mesmo. 250 pila. Pé em Deus, mano. Eu vou aqui na estratégia, mano. 2%. Deu ruim. 2% de novo. Deu ruim. 2% de novo. Deu ruim. Agora eu vou jogar 25% e fé em Deus, mano. Que nossa, porra! Olha a diferença do CS GONETE pra Valve, irmão. Pelo amor de Deus. Tem que respeitar. Vamos. Easy. Easy. Peasy. Lemon. Squeeze. Ganhamos ela, velho. Ganhamos ela. CS GONETE tá em outro patamar, né, velho? CS GONETE tá em outro patamar. Olha, 250 dólares aqui nossa UMP FADE. Quem quiser depositar no CS GONETE, deposita usando o cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. E você, usando o cupom SORTE, ainda participa do sorteio mensal do mês de janeiro. Que contam com 7 facas Doppler, mais 7 luvas azuis. Valor aproximado de 43 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no CS GONETE usando o cupom SORTE nesse mês de janeiro e preencher esse formulário. Que o link tá disponível aí no YouTube, na descrição e na Twitch, no chat da live ou então na descrição da Twitch também. Agora é só esperar essa UMP FADE chegar pra nós. Eis que me lasquei na Valve, como na maioria das vezes, e agora o CSGO.net nos presenteou. Ela veio nova de fábrica, ela vale 1.400 reais, recuperamos bem, hein, velho. 100 dólares, não foi? Foi 100 dólares? 100 dólares, velho, 100 dólares mais... Cento e poucos dólares, mano, virou 1.400, legal. A porra de uma UMP vale o meu PC, vai tomar no cu. É, irmão, a UMP não tá de brincadeira. Olha o float! 0.008, aí sim. Ó, o CSGO.net ainda dá as melhores skins, velho. E, mano, será que ela tá com bastante FADE? Eu não faço a mínima ideia, eu já vou equipar ela aqui. Eu não faço a mínima ideia se ela tá com muito FADE ou não. Aí, ó, pra vocês conseguirem ver ela com detalhes, ó. Olha que UMP linda, que UMP maravilhosa. Agora, vamos lá conferir quantos por cento FADE essa nossa UMP está. 96% FADE, irmão! 96% FADE, irmão! Tá lá! Tá lá! 96% FADE! É isso aí, velho! CSGO.net, né, papito? Ainda deu uma UMP foda pra nós. Float 0.008, 96% FADE. Deixa eu ver uma outra coisa. Vamos ver se ela é top 1 Brasil. Eu acho que não vai ser, tá? Ó, tem 0.000, só que é tudo... Caralho, esse mesmo maluco, ele coleciona UMP FADE. Olha que curiosidade. O maluco coleciona UMP FADE, velho! Ele foi comprando todas! Ah, o 0.006, que é a nossa, tá muito lá pra baixo. A sua não tá nem no ranking. Tá, tá sim, velho. Não carrega mais de mil? Carrega? Vai tá, vai tá, vai tá sim, velho. Vamos lá! Top 2 mil do mundo! Aqui! Top 2.666 do mundo! Alguém precisa fazer uma FADE com float diferente da minha, tá? Eu acho que essa skin nem tem como dropar mais, velho. Ou seja, a gente tem que torcer pra essa galera aqui colocar no contrato, porque senão, pra sempre, a minha UMP vai ficar com final 666. Eu não quero isso, eu não quero isso, não. Bom, guys! Cupom SORTENOCSGO.net, 40% de bônus. Ganhamos a UMP FADE. Top 2.666 do mundo! Float 0.008 e 96% FADE. Vamos inspecionar ela lá dentro do jogo, que vale a pena. É uma skin extremamente bonita. Vamos ver agora essa UMP FADE em 3, 2, 1... Tá lá! Bonita, hein? Bonita, hein? Eu só acho inacreditável... É que tem o valor dela por ela ser uma skin de contrato pra cá. Dourada, tem esse valor. Mas eu acho inacreditável uma UMP dessa valer 1.500 reais, tá ligado? Só pela skin, 1.500 reais, não dá. Mas aí tem a valorização por conta do contrato. Mas é uma UMP extremamente bonita. Essa UMP vale 1.400 e tantos reais. Quase 1.500 reais. No máximo eu pagaria 20 contos. Não, mas ela tem seu charme, velho. Muito linda, maravilhosa. 96% FADE. CSGO.net, cupom SORTENOCSGO.net. CSGO.net, cupom SORTENOCSGO.net, 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 cupom SORTENOCS